E agora, beleza? Aqui é o João Lampai, mais dicas do canal Android, continuando nossa série aqui sobre o YouTube com dicas, truques e formas de você estar monetizando o seu conteúdo aqui no canal. A gente vai como você está ganhando dinheiro sem aparecer. E melhor, sem gravar um único vídeo. Mas como assim eu vou postar vídeos sem fazer vídeos? Olha só essa dica. Como a gente já falou no último vídeo, quem não viu aí nossos dois últimos vídeos, está bem bacana, recheado de informação e dicas que complementam as dicas de hoje. Então eu vou estar deixando eles linkados aí nesse vídeo. Então como a gente já viu no último vídeo, há na internet vários bancos de imagens, de fotos e vídeos de graça, sem direitos autorais. E tanto aqui no YouTube você também consegue baixar esses vídeos sem nenhum problema e livres de direitos autorais. Aqui no próprio YouTube você consegue achar conteúdo sem direitos autorais. Você busca por alguma coisa, coloca para filtrar e marca esse aqui, Creative Comics. E todos esses vídeos aqui podem ser baixados e reutilizados. Você viu onde conseguir os vídeos, os conteúdos que você nem vai aparecer e vai poder postar sem nenhum problema. Mas como você faz para baixar esses vídeos? Tem várias formas, a gente vai trazer umas aqui no vídeo. E vamos estar deixando outras alternativas na descrição lá no nosso blog. Um aplicativo bem eficiente para você estar baixando os vídeos é esse aqui. É o SnapTube. Mas antes você vai até o YouTube para estar conseguindo esse material. Busca pelo vídeo que você quer. Eu procurei aqui, negócios e animação, vídeos e animação. A gente pode escolher entre esses dois vídeos aqui. Aí você vai pôr para compartilhar. Coloca para copiar o link desse vídeo. Se não aparecer essa setinha aqui do SnapTube, basta ir no aplicativo e colar o seu link. Ele já trouxe aqui o vídeo. Você pode ver que é o mesmo vídeo. Você vai estar escolhendo o formato que você quer. No caso, a gente quer em vídeo. E aqui tem as resoluções dele. Basta escolher, ele vai baixar automaticamente. E para fazer esse mesmo processo sem aplicativo e pelo computador também, basta ir nesse site aqui. SalveFrom.net Cola o seu link. Aperta na seta. Está aqui. Você escolhe novamente a resolução e o formato do seu vídeo. E pronto. E aqui vão quatro dicas de como você está utilizando esse método para gerar visualizações, engajamentos, criação de conteúdo. Que é bem simples de você estar utilizando. E vai ter tudo disponível. E pegando esse gancho aqui nessas dicas de negócio, dá para você ir lá na Hotmart, se cadastrar ou em qualquer outra plataforma de marketplace. Pegar um produto que tem lá, baixar um vídeo sobre o nicho, o mercado daquele produto. Seja emagrecimento, dicas fit, ganhar dinheiro na internet. E trazer esses vídeos de animação ou nesse estilo e colocar o produto que você quer na descrição. A galera vai assistir seu vídeo. Se o vídeo é interessante para ela, ela gostar, ela vai clicar no seu link e comprar o seu produto. E você vai estar recebendo uma comissão por isso. E aqui como exemplo, nós temos um vídeo em animação. Você está vendo que está recebendo anúncios do YouTube. E olha que interessante. Ele está com um link de afiliado aqui. E transformando assim o YouTube num verdadeiro robô de vendas de graça para você. Um canal sobre trailer de filmes e séries. A galera é fissurada nesse tipo de coisa. Quando lança um vídeo novo, um trailer novo, a galera corre para ver esse trailer. Então você tem grande chance de estar arrematando uma boa porcentagem desse público que adora filme e entretenimento online. E da mesma forma, trailer de filme, bota para filtrar e coloca aqui. O trailer do Velozes e Furiosos, você vê que é um canal sobre desenhos irados. E está com um trailer aqui. Com esse cara aqui que faz review sobre trailers de filme. E é um conteúdo de terceiros que ele está monetizando no canal dele. Olha aí. E com a simples adição, dá para você fazer a mesma coisa. Está passando o trailer aqui do filme. E está ele aqui no canto comentando o que ele achou sobre esse filme. E um bônus para você que trabalha com IPTV e conteúdo online. É você estar aproveitando essa demanda. A busca sobre o conteúdo online de filmes e séries. E colocar lá o seu link do seu servidor para você estar vendendo aí as suas janelas. Para quem quiser, comenta aí embaixo se você quer ganhar dinheiro com a Netflix totalmente legal, sem sair de casa e de uma forma bem lucrativa. Comenta aí. E outro conteúdo, um tipo de vídeo que a galera procura muito aqui no YouTube, também lá no Spotify. Mas aqui no YouTube muito, muito mesmo. São sons da natureza. Quem nunca buscou um som de chuva com trovoada para estar dando aquele cochilozinho, aquela dormida tranquila ao som da natureza? Olha só esse vídeo aqui que a galera escuta para dormir e relaxar. Um canal com mais de 200 mil pessoas e 44 milhões de visualização. Dá certo ou não dá? Você pode estar salvando, baixando esse tipo de vídeo e subindo direto para o seu canal. Ou você pode criar um vídeo com a tela preta apenas com o áudio do som de chuva. Como você viu aqui nesse vídeo, tem como você baixar um vídeo e escolher se você quer só o áudio dele ou o formato dele completo em MP4. O vídeo é interessante porque ele traz uma retenção bem maior para o seu canal. Porque normalmente a galera vai escutar o seu vídeo, vai dormir e o vídeo vai ficar rolando sem ela perceber. Então se um vídeo é de 3 horas, 5 horas, ela vai assistir o vídeo inteiro. Outro conteúdo que dá para você abordar perfeitamente aqui no YouTube sem aparecer é a review de produtos. Mas como assim eu não preciso ter o produto para dizer minha opinião, mostrar? Não necessariamente. Há vários vídeos na internet de divulgação do produto que você pode estar pegando esse conteúdo e colocando no seu canal. E assim você pode também estar colocando um link do mesmo produto. E assim que a galera comprar o seu link, você vai estar faturando em cima desse vídeo. Tanto na retenção, monetização e também nos links pagos aí embaixo. E dessa forma você pode ter vídeo sobre o iPhone ou qualquer produto que você quiser no seu canal. É baixar um vídeo nesse estilo aqui e narrar tudo o que está acontecendo. Parece loucura, né? Mas não é. A gente fez o passo a passo lá no nosso outro vídeo. Está completar. Se for estar deixando aqui para você ver como é bem simples estar fazendo isso. O primeiro passo, como a gente já viu nesse vídeo aqui, é baixar um vídeo sem direitos autorais sobre o conteúdo que você quer e subir para o seu vídeo. E como está se cadastrando para utilizar os links pagos de um produto para dentro do seu canal, está lá no nosso outro vídeo. É bem fácil estar utilizando. Vou estar deixando aqui nos cards. Mas o link para você estar se cadastrando e conseguir os seus produtos de graça, vou estar deixando aqui na descrição também. Sabe outra coisa que é bem interessante você fazer um canal, trazer um conteúdo nesse estilo? É músicas. Sim, da mesma forma que você pode estar utilizando o som da natureza para a galera dormir, tem como aproveitar quando elas também estão acordadas. São aqueles sons eletrônicos, batidas rápidas que a galera gosta de escutar para malhar, para correr ou para estar fazendo alguma coisa e ter um som ali para estar ocupando esse espaço, distrair ela. E tem como você também arranjar esse som sem direitos autorais em vários sites na internet, sem direitos autorais nenhum, também pelo YouTube. Você já deu uma olhadinha lá no estúdio, na plataforma de criação do YouTube, tem lá embaixo, bibliotecas de músicas do YouTube. Aquelas músicas ali são totalmente legalizadas pela plataforma. Você vai baixar uma música lá interessante, eletrônica, né? Que a galera usa muito para estar correndo, escutando no dia a dia. Então você baixa essa música lá pelo estúdio de criação do YouTube e sobe ela sem nenhum problema. Você está vendo aqui a biblioteca de áudios, né? No seu estúdio de criação de conteúdo do YouTube, né? Uma plataforma que o YouTube te dá de graça. Você clica aqui, ó. Ele vai abrir dezenas e milhares de músicas para você estar baixando e estar utilizando no seu canal totalmente livre de direitos autorais. É internet ruim, claro que não carrega. Aqui, ó, tá aqui as músicas que você pode ouvir e baixar, cara. É muito simples estar fazendo isso. Se escolheu a música, basta vir aqui no canto, ó, e colocar para fazer esse download. Essa música que vocês estão escutando no plano de fundo aqui desse vídeo, eu baixei na biblioteca do YouTube. E aqui, ó, é um exemplo de músicas sem direitos autorais. Olha aqui, ó, 6 milhões de visualizações. E é só o áudio com essa tela aqui, ó, fixa. Hoje em fazer isso, basta uma edição bem simples que você faz pelo computador ou pelo próprio telefone. A gente já deixou essas dicas aqui também, lá no nosso primeiro vídeo, que você pode fazer uma edição bem simples e estar juntando uma imagem qualquer ou um gifzinho lá com o som da sua música. E assim você vai estar faturando com isso sem gastar nada, sem aparecer. E essas foram nossas 4 dicas de como você está ganhando dinheiro no YouTube fazendo conteúdo sem mesmo aparecer, sem mesmo gravar um único vídeo. Essas dicas servem muito para você estar iniciando um canal ou quer fazer um canal paralelo, secundário, dá muito certo que você está fazendo isso também. Outras dicas complementarem a essa daqui vão ficar nos outros dois vídeos dessa série aqui, que está no card ou na descrição aqui embaixo. Se perder um pouco, comenta e a gente posta o link do vídeo junto ao seu comentário. Sabe um bônus nesse tipo de conteúdo que a galera assiste muito, mas coisa que não tem nada a ver? São os memes, aquelas tipo vídeo cacetadas. A galera assiste muito esse tipo de conteúdo. Faz esse mesmo processo que a gente mostrou aqui no vídeo e sobe para o seu canal. Vídeos meme, besterol, tem uma grande possibilidade de viralização e isso você não vai precisar fazer nada. Não custa nada tentar. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal para ajudar, dar aquela força na divulgação. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!